O sábado constitui um sinal, e esse sinal aponta para realidades sublimes que nós encontramos na palavra de Deus. Deus como Criador, poderoso, aliás, Todo-Poderoso. Deus como Libertador, quando você lê a história do Êxodo, você percebe que Deus desceu ao Egito, nas palavras do texto, ouviu o clamor do seu povo e desceu para o libertar, e restaurou ali o sábado como dia de descanso. Acima de Libertador de circunstâncias terrenas, Deus é Salvador do pecado. E Jesus Cristo estava num sábado, morto na tumba, morto por você. E Ele ressuscitou por você. Assim também o sábado, nos leva ao pensamento de que Deus é restaurador. Isaías diz que de um sábado a outro na nova terra, virar o povo adorar perante o Senhor. E eu coloquei por último, o fato de que o Senhor Deus é legislador. Nós temos um pouco de ranço com essa coisa da lei, mas olha só o que Ellen White escreve. Nos termos de que, quando Deus terminar com o pecado, sua lei, ou seja, o amor, será vivido entre todas as criaturas de forma perfeita. Olha o que ela escreve. Vocês conhecem bem esse texto. Deus é amor. 1 João 4, verso 8. E sua lei é o amor. Romanos 13, 10. Assim, vamos pensar um pouquinho no sábado como parte da lei. A incapacidade da lei em conceder salvação e justificação, é usada para combater a guarda do sábado. É fato que pela lei não existe justificação. Porque nós não somos perfeitos na guarda da lei. Tiago 2, 10 diz que aquele que guardar toda a lei, tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, não temos como ser justificados porque vemos ao sábado na igreja, porque damos o dízimo, porque não adulteramos, porque não mentimos. Porque mesmo que você não faça nada disso, você não é perfeito ou perfeita. Portanto, a lei, ela é incapaz de te salvar, de te justificar. Só que isso é usado para dizer, ah, então o sábado é irrelevante, porque o sábado está na lei. Mas pensa só. As pessoas pensam que o sábado representa o legalismo judaico que nega a graça de Deus. Primeiro que isso está completamente equivocado. O conceito da graça de Deus tem como base o Antigo Testamento. Davi escreveu, porque a tua graça é melhor do que a vida. O conceito da graça é todo do Velho Testamento. Salva-nos por tua graça. Você encontra essa frase no Antigo Testamento, ok? Então, o judaísmo bíblico não nega a graça de Deus. Claro que o judaísmo pervertido o nega, mas assim também faz o cristianismo pervertido. Tal argumento de que o sábado é judaico e legalista, carece de lógica e de fidelidade ao que significa a doutrina do sábado. O sábado, como já foi dito, é símbolo de descanso em Cristo pela fé e da graça salvadora de Deus. E não de um legalismo árido que se esforça para ser salvo sem Jesus. O lugar do sábado na lei é testemunha de sua universalidade e sua vigência é confirmada absolutamente no Novo Testamento. Uma cristologia bíblica, o que é cristologia? É o estudo da pessoa de Cristo. Uma cristologia bíblica declaram duas coisas sobre Jesus. Ele é Deus, eu e o Pai somos um, e Ele é homem, perfeitamente homem, com a única exceção de que não pecou. Todos os outros homens pecaram, Cristo não pecou. Mas Ele é homem. E quando Cristo esteve nesse mundo, Ele disse assim, Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Assim como eu amo o meu Pai e guardo os seus mandamentos. Quando nós entendemos que Cristo é Deus, nós percebemos o quê? Quando Ele está dizendo, guarde os meus mandamentos, o que Ele está falando? Guarde os dez mandamentos. O qual o sábado faz parte. Porque se você negar isso, você está negando que Jesus Cristo é Deus. Você percebe como o mundo evangélico está detorpado, distorcido e longe da verdade? Porque eles querem usar o quê? Não, Jesus não mandou guardar o sábado. Ah é? Não foi Jesus que criou o mundo em seis dias? E Ele próprio santificou o sétimo? Interessante, não é verdade? Mas então, assim sendo, Jesus declara obediência aos seus mandamentos. Como teste que divide quem realmente o ama e quem não o ama. Assim, o sábado faz parte da lei que Jesus Cristo escreve no coração, no novo concerto ou na nova aliança. Hebreus 8, verso 10. Agora, algumas pessoas usam o argumento seguinte, quando o concílio de Jerusalém em Atos 15 se reuniu, a igreja deu algumas ordens aos cristãos gentios, e nessas ordens não estão incluídas a guarda do sábado, correto? Eles dizem, se abstenham das carnes sufocadas, das relações sexuais ilícitas, da idolatria, no mais não perturbem os gentios. E aí o evangélico diz, está vendo? O sábado não é para o cristão que não tem origem judaica. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A ausência de menção ao sábado no concílio de Jerusalém, como algo destinado aos gentios, é usado na tentativa de diminuir o senso da obrigação da obediência ao quarto mandamento. Porém, pessoas que usam esse argumento, têm a incômoda tarefa de explicar, como exigir dos cristãos gentios, a obediência a outros mandamentos, que não foram citadas igualmente no concílio de Jerusalém. Exemplos bem básicos. Não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não matarás. Se o fato do mandamento não ser mencionado, quer dizer que ele não é obrigatório para o cristão não judeu, então isso significa que esse mandamento não matarás, que não foi mencionado igualmente, não precisa ser obedecido pelo cristão de origem não judaica. Você percebe o absurdo? Não tem lógica, não tem senso isso aqui. Igualmente, Romanos 14, Galatas 4.10, Colossenses 2.16, são usados para, entre aspas, tentar provar que o sábado não precisa ser guardado, na era da graça, pela igreja cristã. Agora, pensa só no que essas pessoas que fazem isso estão fazendo. Elas estão usando a Bíblia. Abre aqui a Bíblia em Colossenses 2.16. Aí você abre e ele vai ler. Ninguém, pois, vos julgue por causa do sábado. E aí ele está dizendo, está vendo? É claro que nós não precisamos guardar o sábado. Mas ao fazer isso, o que a pessoa está fazendo? Ela está dizendo o seguinte, Quando a Bíblia manda guardar o sábado, ela está equivocada. Ela está errada nesse ponto. Não é, essa informação não é relevante. O que ele está fazendo? Ele está usando a Bíblia para combater a própria Bíblia. E agora, vamos pensar que esse evangélico, ou esse católico, ele vai para a faculdade dele, e lá tem um professor ateu. E o professor diz que nós somos fruto da evolução, e não da criação. E aí o católico, ou o evangélico, ele levanta e diz, mas, professor, a palavra do Deus eterno, diz que nós somos criaturas dele, formados a sua imagem e semelhança. Aí o ateu vai dizer assim, mas essa parte da Bíblia não vale. E se ele usa o argumento de que algumas partes da Bíblia não valem, porque ele não quer guardar o sábado, como é que ele vai refutar esse argumento de que aquela parte, que fala da criação do mundo, não vale? Você não tem base para refutar nada. Porque se você quer não crer no sábado, eu quero não crer na criação. E aí? Você percebe onde que vai chegar os argumentos contra o sábado? Bom, tais pessoas, são intérpretes infiéis, da palavra de Deus. Usando a Bíblia para combater o sábado, que está cravado na Bíblia, na lei de Deus. E essas pessoas, elas geram uma cultura de transgressão, de pecado, sob o disfarce de cristianismo. Porque aí nós temos igrejas, pessoas que se reúnem, como nós nos reunimos aqui, para adorar, vamos louvar, vamos pregar, vamos fazer uma missão. Mas junto com essa adoração, com essa missão, com essa Bíblia que eles dizem levar, eles estão levando junto o quê? O pecado, a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Bom, guardar o sábado devidamente, é sinal de submissão a Deus, e amor por sua palavra, por sua vontade revelada. Assim também existe um outro probleminha, às vezes usado em torno do sábado. Muitas pessoas apontam os nossos defeitos, como adventistas do sétimo dia, inclusive em relação ao sábado, para dizer, está vendo? O sábado não é importante. Até mesmo aqueles que dizem que devem guardar o sábado, às vezes se pegam fazendo coisas que a lei de Deus diz não fazer no sábado, por exemplo, não falar palavras vãs. Às vezes a gente está tão carregado de coisas ruins na cabeça, chega no sábado a gente se reúne, e acaba falando muita bobagem. Isso é fato, isso é fato, isso é verdade. Agora vamos parar para pensar. As nossas imperfeições e dificuldades em santificar o sábado de forma perfeita, devem ser tratadas com seriedade, e jamais devem ser justificadas. Nós precisamos de perdão pelos nossos pecados, e não de desculpas ou relativizações. Assim, confessando os nossos pecados e abandonando eles, nós alcançaremos misericórdia. Provérbios 28, 13. E assim a Bíblia também diz, se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. 1 João 1, 9. E é assim que ao fazermos isso, reconhecermos a nossa imperfeição de guardar o sábado, Deus nos perdoa e nos limpa, e então nós somos considerados um povo que guarda os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, e tem a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12.